Doutora Deolane! Fala do DJ Ives e deixa todo mundo surpreso com o que ela falou dele, rapaz. Cê tá doido? Roda a vinheta aí. Minha mãe tá estourada. Esquece! Aotra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando dentro um like aí se você gosta da doutora Deolane. Eu acho a Deolane uma pessoa única, assim, na internet. Todos os dias nos stories eu tô assistindo os stories da Deolane, velho. É sensacional. Era igual o Kevin. Eu gostava muito de assistir. Mesmo sendo um cantor de funk. Se inscreve no canal aí também, rapaz. Vamos atingir 940 mil inscritos. Todo dia tem vídeo novo aqui sobre sertanejo, notícia polêmica, curiosidades, análise de discos, composições. Tem tudo sobre a música sertaneja aqui. O piseiro, o forró também. E segue a gente lá no Instagram. A gente já atingiu 120 mil seguidores lá no nosso Instagram. A gente publica muita coisa massa por lá também. Confere lá. Antes de mostrar o que a Deolane falou sobre o DJ Ives, a Deolane, ela acabou encontrando o Paulo Júnior. O véio chegou. Tá lançando uma música nova. Eu vou mostrar primeiro o encontro da Deolane com o Paulo Júnior. Confere aí. E o mundo ré é pequeno, né? Eu tô aqui na pousada. Olha o que eu encontro. Alô, minha nação nordestina. Paulo Júnior, o dono da música 15 Recaídas. Eu acho que ele... O véio chegou. Eu acho que ele tá... Tá vendo a minha vida pra música, né? E o Paulo Júnior tá lançando uma música nova, véi. Tem que respeitar a moda boa demais, galerinha... Galera do Nordeste aí que conhece o Paulo Júnior. Comenta aí abaixo se você gosta aí das modas do Paulo Júnior. Ele tá lançando a música 15 Recaídas. Já tá passando de 70 mil visualizações no YouTube. Lançou esses dias agora. Bão demais a moda. Confere o trechinho dessa música aqui que é bão demais, véi. Paulo Júnior ré chegou. A gente terminou. Mas se é mais atual do que ex. Faz amor dia sim dia não... Bom, turma. Eu vou deixar no primeiro link da descrição e nos comentários fixados o link da música do Paulo Júnior pra vocês irem lá no canal do Paulo Júnior. E a música também já tá na nossa playlist do Spotify. A melhor playlist de sertanejo. Tá aqui na descrição também, tá? Bom, turma. Vocês sabem que a doutora Deolane, ela é do papo reto, né? Ela não mede palavras, ela fala e não tá nem aí. Eu gosto muito de pessoas desse jeito, por isso que eu acompanho muito a Deolane. Eu já acompanhava o Kevin, porque o Kevin dava na cabeça dele, ele falava mesmo. E a Deolane, ela fala mesmo, ela responde o povo, o povo que gosta de criticar ela. A doutora Deolane era uma figura sensacional aí da internet. E ela foi num podcast, no Fala Mesmo Podcast, e acabou citando o DJ Ives, perguntando o que ela acha do DJ Ives. E acabou respondendo o que ela acha do DJ Ives. O que acabou chamando a atenção de muita gente, já que a Deolane, ela puxa muitas causas. Principalmente das mulheres e tudo mais. Depois de você ver esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordam com a Deolane. Confere o vídeo aí. Escuta ou passa? Cara, pelas músicas eu ouço, pelas condutas eu passo, então não sei se eu posso misturar. Mas eu acho que toda alma tem recuperação, Deus perdoa, não sei, depende do coração dele. Como música, eu acho um artista do caralho. Ele estourou vários vídeos. Você acha que a volta dele vai ser foda? Desejo que se ele se arrependeu de todo coração que seja, Deus sabe quem é. Pra Deus não existe pecadinho e pecadão, ele sabe quem são as pessoas. O que ele fez é algo muito sem escrúpulo, sabe? Não tem explicação nenhuma, não apoio em nada. Tô falando artisticamente, o cara é bom. Se ele vai voltar com força, se as pessoas vão linkar ele, a merda que ele fez na vida dele, eu não sei. Mas como artista, não escuta assim porque você pega um ranço do que fez, sabe? Você pega aquilo que fez como ser humano, você leva pra música. Então acho que dá uma misturada. Sei lá, mas ele era um cara que tava estourado. Mais uma segunda chance, você acha que não... Eu acho que todo mundo merece. Toca no Spotify, tá no aleatório, descendo pra praia de nave. Às vezes eu nem sei que é ele, eu escuto. Ele ainda toca nas baladas, mas desejo que Deus o ilumine, o perdoe, se ele se arrependeu de todo coração. Entendeu? É, turma, foi o que eu falei pra vocês, né? Nos vídeos que a gente fala sobre o DJ Ives. DJ Ives errou, não tenho que colocar nenhuma vírgula. Ele errou, pronto, acabou. Ele pagou, né? Podemos dizer que o processo ainda está acontecendo, mas ele ficou aproximadamente quatro meses preso, né? Se o juiz decidiu que quatro meses estava o suficiente pro DJ Ives, não tenho porquê as pessoas virem aqui no comentário, igual no último vídeo que eu falei. O DJ, tem gente que falou, o DJ Ives nem pagou. Pô, ele pagou o que a juíza terminou, né? É verdade. Então, assim, o DJ Ives, ele errou muito, errou muito, mas é um cara muito talentoso, ele é um gênio aí, levantou várias pessoas do Nordeste, várias pessoas aí do forró, do piseiro. Ele que levou aí, colocou na pandemia, o piseiro aí, inclusive o piseiro ultrapassou até o sertanejo na quarentena, né? Ele revelou vários nomes, produziu, compôs, o cara é completo. É igual o Pelé, né? Ele bate o escanteio e cobra e faz o gol de cabeça. Você tá doido, velho. Se você gosta do DJ Ives também, comenta aí abaixo, eu quero saber a opinião de vocês, comenta aí abaixo. Tchau, obrigado. A gente volta com o vídeo novo, viu? Esquece. E aí E aí E aí E aí